Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje é o que? É relo. É relo, mas é... Pipa de copa. Com pipa das figurinhas do álbum da copa. Top, hein? Nossa ideia é boa, hein? Depois eu vou fazer um pipa grandão, de figurão, de figurão. Figurinha grandona. Rapaziada, vou virar aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou o pipa. Vocês que já são inscritos no nosso canal, já tá com o sininho ativado, tudo, que deixa o like e com certeza o YouTube vai recomendar um após o outro. Mas você que é novo, que tá chegando agora, o vídeo anterior a gente fez os pipas. Dá uma conferida lá. E esse agora a gente vai colocar eles no alto e vamos pro relo. Meu, nossa, cada pipa desse tava custando uns 25 reais. Eu só gastei 52 reais de figurinha. Nossa, top, rapaziada, top. Bora. E aí, Dudu? Ficou top o seu pipa, Dudu? Sempre. Sempre. Olha o Dujafim. Também. Igual, hein? Tem quantas figurinhas em cada pipa? 50. Não, em cada pipa, ó. 35. 35 figurinha? Vixe. É, 35, tá? Vixe. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Calma aí, segura aí, Dudu. 37. 37, eu acho. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora você conta assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco vezes seis? Eu sei. 37. 30. E aí, Dudu? 37, Dudu? É 30, tá bom. É 30, Dudu. Mais duas? 32. Olha lá, ele já falou de 33. Vocês estão ruins. É isso, Dudu. Vamos botar no alto, então. Pode colocar? Já? Tá indo já? Deixa ele vir. Vou não passar vergonha. Desculpa. Ô, Dudu. Vai passar vergonha mesmo, hein, Dudu? Nossa, que top, hein? Ficou bonito, hein, moleque? Um já foi, Dudu. Olha lá, ele vai subir, olha lá. Prendeu o quê, Dudu? Só você ir pra lá. Olha lá, rapaziada, ó. Abriu o ludo, hein? Calma aí que o tio vai soltar lá pra você. Mantenha ele, Dudu. E aí, Dudu? Você tem que tentear pra cá, ó. Tentear pra cá, Dudu. Volta ele, Dudu. O jefim tá indo, Dudu. Embadaroscou tudo. Ô, Dudu. Vixe, cês tão ruim, hein? É isso. Ó, Dudu. Puxa, Dudu. Vem. Isso, Dudu. Vai, Dudu. Vou soltar. Estica ele, Dudu. Estica pra cima. Soltei, Dudu. Estica pra cima, Dudu. Estica pra cima, Dudu. Estica, Dudu. Ai, que lindo. Estica, Dudu. A bela vai pegar na árvore lá, Dudu. Aê. Top, hein? Ó, os dois pipa lá, rapaziada. Que coisa linda. Top, hein? Ó lá, ó. Do jefinho é o da direita, do Dudu é o da esquerda, ó. Taca a linha aí, jefinho. Dudu, bota o seu pra... Dudu, bota o seu pra direita. O jefinho vai botar o dele pra esquerda. E... Quando achar que tá confiante, quando achar que dá, é bagaceira, hein? Ô, Dudu, você quer abrir o X pra mim? Abre o X, Dudu. Não, Dudu tá aberto, jefinho. É você que tá no meio. Foi pra lá, jefinho. Top, hein? Top o pipa dos meninos, hein, rapaziada. Olha lá, ó. Sem medo de ser feliz, hein, Dudu. Você também, hein, jefinho. Quem pegar, vai pegar 32 figurinhas, rapaziada. Essas figurinhas, ela descola do papel, viu? Ela tá colada, mas a gente... Tivemos uma experiência aqui no campo. Quando a gente tava subindo o pipa, ela soltou uma, né, Dudu? Aham. Soltou uma. E a gente conseguiu tirar uma fácil também, não foi, jefinho? Foi. Então, pra você que pegar o pipa, aí você consegue tirar e colocar no seu álbum. Abre o X, Dudu. Pra lá, Dudu. Jefinho. Hã? Jefinho, manda a linha, jefinho. Manda a linha pro pipa... Hã? Não dá nada, jefinho. Taca a linha. Tão falando que tem um monte de nó. Taca a linha pra ele ir embora, jefinho. Vamos ver ele subir e desaparecer. Oi, Dudu. Tem mais linha aí? Não, tá bom aí. Dudu não tem muita linha. Jefinho, acho que aí tá... Ah, quebrou aqui, eu falei. Ixi, quebrou. Quebrou a linha. Olha ela indo ali, jefinho. Vai, 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 vai que você pega. Vai que você pega, jefinho. Vai que você pega, jefinho. Roscou, roscou, soltou. Putz, já era. Ah, rapaziada. Não deu nem o ré, né? Nem sei o quê. Que zique, hein? Olha lá, Dudu. Ele enroscou, Dudu, ó. Dudu, representa lá, filho. Vai, Dudu. Ô, Dudu, você viu o pipa dele indo e nem tentou... Aparar, Dudu? Não deu a nada. Não deu a nada. Quase tava mais ouviu. Ixi, enroscou lá no fim da toa, rapaziada. Olha lá, ficou rodando. Já era nada, Dudu. Dá o seu aí, que eu vou tirar. Grava aqui. Ah, pega. Nossa, isso aqui. Grava aqui, Dudu. Olha o que deu. Olha o que? Mas sabe por que que ela quebra? Não. Ixi, a Dudu também vai quebrar. Olha lá o nó que passa na linha, Dudu. Não, não, eu vou. Nós tem que comprar a linha, molecada. Nós tá muito ruim de linha, velho. Nós tem que comprar uma linha boa pra não é brincar. Não é verdade? Quer entrar no fio? Então, já é fim. Hã? Quer entrar no fio? Tentar entrar lá no fio? Não. Você consegue? Não. Não, quebrar, fazer o quê? Quebrar, quebrou, Dudu. Vai lá, Dudu. Faça as honras lá. Que zica. Ia ser um vídeo tão legal, meu. Dudu, você tem que mandar mais linha, nego. O Dudu vai tentar atacar o dele lá e vai trazer o do Jefinho. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. O Dudu tá ali em cima, ali. Essa linha é muito fraca. Caraca, do simbolo lá onde tá lá sendo traído, não tá? É isso, rapaziada. Pode ir, Fim. Quem sei o próximo? Rapaziada, eu vou tentar tirar lá com o Dudu, porque o Dudu tá com um pouco de dificuldade. Não, não vai comprar uma linha. Nossa, ela tem que comprar o fio 4. Uma linha boa. Tem que comprar a chilena fio 4. É, então. Porque não tá dando. A gente tá perdendo muito vídeo por causa de linha. Agora ainda... Ó. Ah, quebrou a linha. É, não. Quebrou a linha, ó. Lotado, mais do que lotado, mais do que lotado. Nossa, quebrou aqui na frente. Nossa, foi mais lotado que lotado, Fim. Ó. Cadê o pico? Doido, Dudu? Aham. A linha vai passar no outro lado, Dudu. É. Sei, não. Olha lá a linha em cima do fio da torre. É. Desceu pra cá ainda, velho. Tá pra cá. É? Ele tá pra cá, ó. Não dá nada, já vem. Vai acabar aquele morro. Sim, mas tá pra cá do morro. É, rapaziada. Os dois quebrou a linha. Na hora que eu tava descendo ali o retão ali, ó. Vê se eu conseguia desenroscar aquele do fio da torre. Quebrou a linha. Ah. Esses pipas são de 70, cara. Essa linha aqui, ela é fraca. Quando ele pega muita força. Eu desci o retão, comecei a puxar. Pum. Quebrou a linha. Eu ainda falei pros meninos. Se eu descer o retão puxando, eu acho que quebra a linha, né? É isso. Rapaziada. O pico tá lá embaixo. Vou mostrar pra vocês lá. Olha lá. Ó. Ficou. Ficou lá um rodando lá no fio da torre. Olha lá. E um branquinho, ó. Um pouco mais pra baixo, ó. Olha lá. Ele lá no mato, ó. Infelizmente não foca. É o zoom. Mas é isso. O vídeo foi esse. Não foi um vídeo tão legal. Não foi como a gente gostaria que fosse, né? Ó. Nem dá pra fazer o parte 2. Sabe por quê? 50 conto, fi. Ai, ai. Ficou empatado, hein? É louco. Ficou triste, Jevinha? Nossa, eu dei o 25 real. No fio? No fio e mais 25 para a árvore. Para a árvore. Ô, Dudu. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Nós perdeu quantos jogadores lá naquele mato hoje? Jevinho. Foram o Alisson. Quem que tá lá hoje? O goleiro? Tá o Alisson. Tá os... Tudo igual lá. Só muda o cabelo. Tá o estádio. Tá o Brasil. Tá tudo, velho. Ô, a Copa de 1958. Você é louco. Você é louco. Aquilo ali não é bom. Não. Ó. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A gente já sabia que os Pipas a gente ia perder, não é verdade? Ah, pera. É. Aí... Foi dois, não é não? Dois. É. Não. Dudu, mas o chato foi da forma que perdeu, não é? É. Dos dois, toda a linha. É isso que foi chato. É isso. Depois a gente vai ver se a gente consegue comprar uma linha boa. Boa, boa. Não é não? Eu quero comprar a Indonésia. Eu quero ver quebrar. Ah, Jefinho. Para. É negócio de Indonésia, Jefinho. Eu quero ver quebrar. É isso, rapaziada. A gente vai ver se a gente consegue depois... O importante é o que eu falo para os meninos. O que é o importante? O que importa. O que importa é o importante. É. Olha, dois cabeçudos mesmo, viu? Ai, ai. O que é que importa? Aí. O importante. As ideias. E o importante? Não. O importante é se divertir, não é verdade? Sempre. A meta é de like para comer uma pizza? Um. Dois likes para comer uma pizza? E dois aqui, rapaz. Juntos. Vocês estão doidos para comer uma pizza mesmo, hein? Vocês vão me falir. É dois mesmo. Eu vou entrar, eu dou um like no meu celular, você entra no seu e eu dou um like. Pronto. As ideias, mano. Olha, rapaziada. Aí, rapaziada. Se o vídeo batesse quantos likes eu ia pagar pizza? Dois likes. Maior mancado isso aí, hein? Olha a pizza aí para os meninos. Se tiver que gravar, nós vamos na piscina de bolinhos. É, eu vou gravar daqui a pouco vocês na piscina aí. Chegou a pizza que vocês pediu, ó. Pizza doce. Faça as 11, hein? Abre aí, ô Dudu. Olha aí. A cara do Dudu essa pizza aí, hein? A cara da diabetes isso aqui. A cara da diabetes. Você, o Jeffinho, vai conseguir comer sozinho. Agora, vocês, essa é essa aqui, nós essa aqui, ó. Ah, é? Então tá. Então tá. Então nós vai comer isso aqui. Ô, Jeffinho, tira a mão. Beza, Jeffinho, beza. Tira a mão. Porque ele falou que essa aqui que era de vocês, ó. Cheirinha de Nutella? Nutella. É isso então? Se batesse dois likes eu pagava a pizza? É. Quantos likes, Dudu? Faz e calma com os dedos. Dois. Minha ficou morta. Que preju, hein? Dois likes para ganhar uma pizza de Nutella. Essa aqui é portuguesa. E a outra é frango com catupiry. Então tá aí. Tá pago, tá cumprido então? Sempre. A promessa? Sim. Próximo vídeo tem que bater quantos likes para vocês comerem pizza de novo? Algum. É sim. Você está de brincadeira. Olha essa doce aqui, eu vou comer tudinho. Nem um pedaço. Acabou um pedaço já? Sim. Nossa. É uma drag, hein, Jefinho? Não vou falar nada não, né? Mas hoje não foi pescar, né? Sabe pessoas chamadas neguinhos? Pegou um peixe desse tamaninho, pegou só um. O Jefinho pegou cinco. E eu peguei oito. O Jefinho ainda pegou cinco, mas desse tamanho ainda. É. Esse tá muito ruim. Meu caralho, não pegou? Desse tamanho, senhor. É lambariteixo. Entendi. Você tá até dó. Minha vara, o anzol, é pra pegar peixe grande. Não é esses girino aí não, tá? Não é nem o peixe grande. Isso aí que você pegou, sabe como que é o nome? Alevino. Mas você não pegou nem o peixe grande, quer falar do nosso? Então... Você não pegou nem o pequeno? Se você tivesse pegado pequeno, você tem um pouquinho de moral. Isso é muito ruimzinho. Ruizinho. Nossa, vocês já acabaram com o lado da pizza de frango, velho? Pega de frango, velho. Tá, pega, mano. Caraca. Pega, manda dois pra dentro, tá? Um, né? Agora você sai do meu. E aí, Jepinho? Nossa. Nossa. Ó a diarreia. A diarreia é ruim. Quantos pedaços quiserem? Quatro pedaços já? E aí, Dudu? Terceiro, Dudu? Caraca, seis dá prejuízo, hein? Nossa, eu comi só dois, não aguentei. O problema é seu. Vou do lado da borda dele. Após me preferir da minha da pizza. Cargou a borda? Odeio a borda, Dudu? Para, Dudu. Borda é mó gostosa. Essa daí você não vai comer a borda, não? Doce de leite? Eu não gosto, gente. Porque a borda é da doce que eu não gosto, não. Então tá bom. Calma, calma. Calma. Tá bonita. Olha. Vai morrer? Faz ideia. Olha, conta a boca. É isso então. Promessa da paga? Uhum. É bom. Tá cumprida? Pode fazer. Fazer o quê? Uhum. Agora é meta de 10 mil likes, Dudu. Pra levar vocês na pizzaria. Cinco. Cinco mil likes? Não, só cinco likes. Cinco likes? É isso, rapaziada. Tá paga a promessa. Um abraço, até a próxima. E? Não tem pipa pra fechar, né? Não tem pipa pra fechar. Fica a carretilha, meu. Fui.